Fala galera, Rubens na área começando mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje é aquele vídeo que tipo eu queria fazer há muito tempo, hoje vou compartilhar com vocês uma conquista não minha, mas uma conquista nossa aqui pro canal, velho. A galera que me acompanha há um bom tempo aqui sabe que eu frequentemente venho me queixando do meu computador. Algo que sempre tem atrapalhado muito aqui o canal, principalmente pra soltar vídeos. Já teve vários e vários e vários problemas com o meu computador, porque na verdade é um computador antigo, é um computador que eu comprei pra universidade, que nem sequer sonhava ter canal e editar vídeo, ele não aguenta. E hoje, velho, eu tô indo buscar um computador que na verdade é um sonho, eu queria muito trazer esse computador, que é bala, hein, beleza? Muito massa, hein? Computador muito top mesmo, velho, tô muito feliz. Computador que tava custando 1.400 euros e tá na promoção lá na Vorta, então eu não vou perder tempo, vou fazer esse investimento aqui pro canal, porque a gente merece pra trazer mais vídeos pra vocês. Então vai acompanhando aí, vou mostrar pra vocês a máquina que a gente vai pegar. Um computador top, velho, muito top mesmo. Deixa o like aí, se você não tá inscrito, corre aqui embaixo, se inscreve no canal. Vem comigo e é nóis! Vem comigo e é nóis! E assim, galera, antes de mais nada, eu quero aproveitar e agradecer aqui ao meu amigo Marcelo Show. Meu amigo Marcelo que me ajudou aí na escolha do computador. Tantas opções. Ele disse, Rubens, pra você, o que vai se enquadrar perfeitamente nas tuas necessidades é esse. Me ajudou a escolher. Eu pensei muito, vou mostrar pra vocês agora qual que eu quero. Já tenho um vídeo no canal mostrando computadores, beleza? Mas aqui eu vou mostrar só pra vocês o que eu vou pegar. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, né? E tem muito computador fabuloso, velho. Olha só isso aqui, velho. 32 de ramo, vai armazenamento de 210 abaixo de SSD. Eu tinha visto esse aqui, galera. Eu ia levar esse aqui, ó. O Intel Core 5, 8 GB de ram. Ó, galera. Tô gravando com o celular, porque com a câmera aqui não dá certo. E a dona Alza vai ficar responsável por escolher o quê? A bolsinha. Já tem um monte aqui atrás, ó. O senhor foi buscar o rapaz aqui da Porta Envio, que já tem. Foi buscar a maleta. Se tiver computador em mãos, vou mostrar pra vocês. Juntamente com o computador, já vou aproveitar e comprar um mouse. E eu vou levar esse aqui, ó. Esse mouse aqui tá tendo a promoção, ele era 60 euros. Ele é bem confortável, tá? Eu já estive olhando aqui. Vou levar também esse mouse aqui. O que é isso aqui? Eita, põe a lata do fio dele de carregar. A melhor parte é essa e abrir agora, velho. Não, não. Só põe o negócio do tamanho disso aqui. Tá, põe só uma JBL. Caramba. Põe só aí. Menino. Pense que bicho bonito da gota. Vê pra aí, galera. Jajajá. Ele parece uma aquelas naves, né? Põe aí. Dá uma nossa, velho. A dele. Eita, bicho bonito da gota, velho. Põe aí. Cara, liga ele aí. Tem que pegar alguma coisa aqui. Pegar o quê, menino? Liga aqui. Meu amor, esse negócio é o que a bateria não funciona, não. Rapaz, o meu, galera, ele não tem a bateria. Então, só tem que ligar na tomada de tal. Acho que esse daqui é o botão dela. Acho que é aqui. Mas ele é o que? Olha só, galera. Vou só parar rapidinho aqui pra configurar ele. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor. Mostrar o mouse, tal. A bolsa e falar principalmente a questão dos valores, né? Quanto foi o que a gente gastou nisso aqui. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bem, galera, o bichão já tá ligado aqui. Olha pra aí. Lindo demais, velho. Esse... Pra aí. Esse detalhe que ele tem aqui, galera, é lindo, velho. Computador. Olha só o mouse. Foi um pouquinho caro, mas tipo, qualidade. Não é a diferença desse aqui que eu usava, que é o quinininho. Esse aqui não. Esse aqui já encaixa melhor, fica mais confortável na mão. Tem que só comprar um desse, tem outra cor, né? Esse é meu, dá licença. Olha só que coisa linda, velho. Os detalhes dele. O computador é lindo. E... Eu já saí compartilhando com alguns amigos nessa conquista, eu sei. Compartilhando? Não, meu filho. Compartilhando. É, emoção. Eu já saí compartilhando com alguns amigos. Compartilhando. Chato da bexiga. Mas também compartilhando. Eu vou botar aqui o replay. Compartilhando, falei. Compartilhando. Pronto. Computador. Vocês não tem ideia, tanta dor de cabeça que eu já tive. Tanto estresse, vídeos perdidos. E a gente não pode exigir uma coisa que, tipo, não tem como. Esse meu computador aqui, ele é antigo. É um computador, velho, que eu comprei pra universidade. Nem sonhava ter canal no YouTube, editar vídeos com ele. Usar, tipo, um Adobe Premiere e tal. E vocês estão vendo aqui ao lado as características, especificações desse computador. Pra galera que entende, vou estar colocando aqui, vocês já puderam ver, as especificações desse computador. Olha só a diferença. Agora é um computador que eu vou poder caprichar mais ainda nos vídeos. Vou poder agora trabalhar com After Effects, entre outras coisas. Vamos falar de preço. Vocês viram aí, o computador custou R$1.189. Esse computador ali estava por R$1.400, está R$1.189. Aproveitei também pra comprar uma bolsinha. Pro cara poder transportar. Comprei essa bolsa também da HP. Olha só. Toda reforçada. Parece aquela bolsa térmica, né? De levar comida já lá. Olha pra aí. Uma bolsinha que ele vai aqui dentro, com os meus materiais de trabalho. Nós iríamos comprar na Vortem. Porém, eu, na FENAC, eu tenho um cartãozinho que vai acumulando saldo. E eu tinha R$10,00. Então, eu lembrei no caixa. Fui na FENAC, a mesma bolsa, pelo mesmo preço. Porém, eu só paguei R$19,99, porque eu já tinha R$10,00. Bolsinha filé. E eu achei lindo, velho, o mouse. Olha pra aqui. Ele vai mudando de cor. O mouse aqui, eu já falei pra vocês o valor dele. Tá aqui, ó. Se liga. O mouse custou R$45,00. Estava na promoção. Mouse top. E assim, fala pra mim a opinião de vocês. A galera que entende de computador. Diz aí se agora eu tô com uma máquina boa ou não. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz em compartilhar com vocês essa conquista. E vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Ó, passa no meu Instagram aqui embaixo. Siga o meu Instagram. Rubens Lins Underline Oficial. Agora eu tô muito ansioso pra trabalhar. Beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fique com Deus.